Olá, sou o Alessandro dos Santos Borras e hoje falarei sobre cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços. As relações de consumo normalmente são efetivadas mediante contratos de adesão, que são aqueles onde as cláusulas contratuais vêm previamente estabelecidas pelo fornecedor, deixando o consumidor com pouca ou nenhuma possibilidade de negociação sobre seu conteúdo. Entretanto, o fornecedor não pode estabelecer determinadas obrigações nos contratos de consumo, valendo-se geralmente de sua situação de superioridade frente a seu cliente que necessita do produto ou do serviço. Assim, o Código de Defesa do Consumidor traz alguns exemplos do que o fornecedor não pode impor ao consumidor de forma unilateral, ao dispor que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Permitam ao fornecedor direta ou indiretamente variação do preço de maneira unilateral. Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. O Código de Defesa do Consumidor ainda traz algumas situações que presumem exagerada. Entre outros casos, a vantagem que ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo ameaçar seu objeto contrato ou equilíbrio contratual. Se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Portanto, você, fornecedor, invista em uma assessoria jurídica especializada para não ver judicializado assuntos referentes a cláusulas abusivas inseridas em contratos de consumo. E você, consumidor, saiba que pode ajuizar a competente ação para ver declarada nulidade de cláusula contratual que contraria o disposto do Código de Defesa do Consumidor ou, de qualquer forma, não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. Logo, voltarei com novos temas relacionados ao direito do consumidor aqui no ADV Especial. Bons negócios a todos e consultem sempre um advogado, principalmente de forma preventiva.